E galera, nesse vídeo eu trago para vocês mais uma atualização da Peer Launcher, que é essa Pixel Launcher aqui, bem personalizada, tá bom? Como vocês podem ver aqui, já troquei com o pack, já coloquei widget, mas dá para fazer muito mais coisas aqui nela, tá bom? Ela não é tão personalizada como a nova Launcher, mas ela dá para fazer muita coisa e é muito interessante, tá bom? Tem uma novidade nela aqui, na verdade várias novidades, como vocês podem ver aqui, a lista aqui de novidades é bem grande e tal, mas enfim, a que eu mais gostei, a mais significativa é uma novidade aqui, onde você tem aqui uma Peer Ações, que você pode estar trazendo esse ícone aqui para a sua tela inicial e pode estar dando qualquer função para ele, tá bom? Qualquer função aqui, que é a Launcher, pode te dar a oportunidade de dar a função e tal, não é como a nova Launcher, eu acho que estou com a certeza para falar a verdade, que a nova Launcher você consegue, que a nova Launcher tem essa função também, então lá você consegue colocar funções aí de vários aplicativos também, não só as que a Launcher disponibiliza, nesse caso, são funções que apenas a Launcher disponibiliza, então aqui a gente tem Drawer de Apps, enfim, pesquisar gavetas de... na gaveta de aplicativo, tem várias coisas, abrir notificações, que eu achei que era o ícone do assistente, mas enfim, pesquisar Google, tem algumas coisinhas aqui, mas enfim, a Peer Launcher, como vocês estão vendo aqui, ela tem a opção de você ser um programador, programador não, você vai entrar aí no programa beta da Launcher, tá bom? Então, já vou participar aqui, se você curtiu esse tipo de Launcher, já participa também do programa beta, que daí você vai estar recebendo atualizações primeiro que todo mundo, beleza? Então, provavelmente aqui no programa beta a gente tem várias e várias funções que a gente não vê aqui na versão final da Play Store, tá bom? Mas enfim, provavelmente também ele vai ter um plugin pra você tá conseguindo colocar o feed do Google, né? Que esse daqui, como vocês estão vendo, ela não tem, a gente desusa pro lado, tem apenas esse efeito aqui de tela esticada, né? Vem a minha parte da 9 de hora, mas é uma Launcher baseada no ASP, provavelmente do Android 9 ao 10, tá bom? Uma coisa assim, uma Launcher muito leve, muito segura, né? A ASP, cara, é isso, você pode instalar em qualquer smartphone que vai rodar bem, tá bom? O que pode dar problema mesmo se você tiver um smartphone bem básico, a questão dos widgets, né? Sempre vai ficar aqui uma notificaçãozinha do KWGT, você pode estar removendo ela, mas enfim, por padrão ela vai ficar aqui na sua tela de notificações Aí o widget vai ficar rodando sempre no plano e tal, não vai consumir tanta RAM, tanta bateria Mas pra quem já tem aí um smartphone bem mais de entrada, assim, vai sentir sim um pouco de dificuldade, tá bom? Mas enfim, um Launcher do ASP, é... só baixar e usar não tem problema nenhum, tá bom? Então é isso, galera, o link pra você baixar vai ficar na descrição, tá bom? Deixa eu logo tá falando aqui pra vocês quais foram os aplicativos que eu utilizei aqui pra fazer essa... Essa mão de screen, tá bom? Primeiramente, o KWGT, como eu disse, KWGT, eu puxei aqui do HOOK, KWGT, tá bom? E o... esse é o Piper, cara, eu esqueci qual aplicativo que eu utilizei Vou dar uma pausa aqui pra ver o nome dele, porque eu baixei ontem, né? Então não deu pra gravar Então tá aqui, galera, eu já achei aqui na minha biblioteca, é o WowRod, pra não entender que seja assim que se pronuncia Então, mas enfim, é um aplicativo aqui que tá grátis pra mim, porque eu já comprei, né? Nessa conta aqui do Google, eu comprei esse aplicativo, ele custa aí, deve ser 5 reais, 5 e pouco, alguma coisa assim E também, cara, é um dos melhores aplicativos de WowPaper de hoje em dia Ele tem aquele estilo lá do NuswawaWPaper, do WowHub, enfim Bem legal mesmo, de WowPaper, deste aplicativo, tá bom? Então, tá aí, com vocês, link na descrição do YouTube E vou ficar aqui, galera, até o próximo vídeo Fui